Fala galera, beleza? Deixa eu contar um negócio pra vocês aí. Eu vou começar esse vídeo, mas é só pra deixar registrado. Vou começar esse vídeo eu finalizando o dia hoje. Eu fiz um vídeo hoje de manhã, eu fiz um vídeo hoje de tarde e eu vou começar esse vídeo pro próximo de amanhã. Amanhã eu vou fazer outro. Daí eu vou emendar com esse, pra vocês entenderem. Saí hoje de manhã de Garibaldi. E, claro que pela sequência dos vídeos vocês vão ver que tem um dia, dois e tal, mas é por uma questão de edição de vídeo. Mas só pra deixar bem claro como é que tá funcionando a coisa aqui. Então eu, hoje, como eu disse, eu saí de Garibaldi, Rio Grande do Sul, indo por Porto Alegre, pegando a Freeway e depois 101. E agora eu tô aqui em Barra Velha. Vim até Barra Velha hoje. E deu aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o resultado aí, ó. 3.69. Deu 184 litros ao consumido. 680 km de distância. Uma média de velocidade de 67, que às vezes a gente anda menos da velocidade, às vezes mais, então oscila, né? E eu não ocupei piloto automático. Inclusive a chave tá ligada aqui, o piloto automático geralmente fica... Fica aqui assim, né? No... Standby. Pra provar pra vocês que eu não acionei piloto automático, eu vou aqui, ó. Vamos aqui, ó. No Drive Coach. No... Vocês podem ver que até a pontuação baixou. Por quê que baixou? Porque eu não usei piloto automático. O piloto automático é registrado aqui. Nas outras, ó. 100, 100, 100. Então, como eu não usei piloto automático, e ele sempre me recomendando, use piloto automático, use piloto automático. Então, eu não usei hipótese alguma. Quer ver? Vou provar pra vocês aqui. Clica em cima aqui, ó. Olha lá. Piloto automático, ó. Zero. Não acionei nenhuma vez. Excesso de velocidade também não teve, então a pontuação é 100. Certo? Então, ó. Zero piloto automático. Certo? Por que que eu tô registrando isso aqui hoje? Porque amanhã, aqui no Drive Coach, na pontuação, amanhã ele começa uma nova sessão. Todo dia ele começa uma sessão. Na parte da manhã vai zerar. Então, amanhã de manhã, na hora que eu acordar, se eu lembrar, eu já vou mostrar pra vocês. Então, beleza? Pode ver, ó. 23 horas e 41 minutos. Beleza? Tranquilo? Então, ó. Nas outras, tá tudo sem, ó. Aqui, ó. Antecipação de frenagem, cabotagem, sem. Ó. Tudo sem, ó. Entendeu? E aqui, então, ó. O piloto automático zero. Sem uso de piloto automático. E o resultado da média é 680 quilômetros aqui, ó. Isso aqui é da última abastecida que eu fiz, né? Que essa aqui vai ser a geral. E esse aqui é do posto que eu abastei lá no 3 Garça e tá rolando ainda aí. Depois, eu cheguei em casa, não zerei e daí eu já tá com 2.313 quilômetros, hein. 3,77. Mas esse aqui, do meio, até nem conta. O que tá valendo, a gente vai tirar a diferença de Garibaldi até Salvador. É nesse aqui, ó. No T1. Esse panorama aqui, ó. Beleza? Show de bola? Então, é isso. Quer travar o vídeo? Pode travar aí, ó. Pra dar uma examinada, hein. E é nóis. E eu vou pro berço. Porque amanhã é outro dia. Amanhã é demais cedinho. Eu vou mostrar os mesmos parâmetros pra vocês verem. Mas vocês vão ver que o Traver Coach, né? Que é no Volvo Connect. A condução inteligente Volvo vai estar zerada a sessão. E amanhã daí vai contar a outra sessão. E eu vou mostrar pra vocês de novo que o piloto automático não foi acionado. Vamos ver essa diferença. Pelo menos até agora eu já tô fazendo uma pontuação boa, né? Pontuação não. Uma média. A pontuação já tá me descontando ali na... Sem uso do piloto automático. Então, ficou em 86. Então, eu não vou me apegar na pontuação do Traver Coach. Eu vou me apegar na média. Só pra ver que média que eu vou conseguir fazer. Show? Então, amanhã de manhã cedinho. A gente acorda junto. Beleza? Vamos sair daí. Enquanto umas horinhas que eu vou tirar um cochilo aqui e depois nós volto. Beleza? E aí, galera. Bom dia. Nois. Tá um tempão que eu acordei agora. Como eu prometi, né? Olha, vocês ficaram esperando. Olha, eu dormi. Eu dormi. Acho que umas seis horas deu aí. Fica a cara amassada, hein? Mas vamos encarar, né? Tenho que acelerar. Mas vou mostrar aqui um negócio pra vocês aí. Quer ver, ó? O que eu prometi. Vou mostrar. Ó. Driver Coach zerou, ó. Vou clicar aqui, ó. Aí tudo zerado, ó. Entendeu? Cinco horas e doze minutos. Quer ver uma coisa? Ó. A média é aquela mesma, ó. Três meia nove. Três ponto meia nove. Tá geral. Certo? Quer dizer, do início lá, não. Quando eu saí lá da matriz, né? Aqui eu vou trocar quando for abastecer. E esse aqui eu vou deixar. Ida e volta. Esse aqui é só de ida. Até Salvador. Vinte e seis mil quilos. É. Quer ver uma coisa? Pegando a minha pasta aqui. O pessoal vai dizer, ah, é verdade. Que ele tá com esse peso. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e oitenta e seis. Certo? E era isso. Vinte e seis mil quilos, mais ou menos. Eu peso aí. Vamos lá. Vamos para o desafio. É muito bem. Aí, ó. Onde é que nós já estamos? Vamos subir a serra? Vamos subir a serra porque já... Já estamos no estado do Paraná agora. Subir a serra do Paratuba. Ah, o que ele tem solto ali? Ah, tem um negócio solto aqui, ó. Aqui já começa a mudar o... Mudar os cálculos, né? Entendeu? Já iniciei o dia aqui, já fiz... Eu até zerei lá esse do meio aqui, que era abastecido só pra mim ver. Noventa e um quilômetros já. Vai debarlar a velha até aqui, ó. E... Subir da serra agora já muda, né? Já muda a toada aí. Aqui, ó. Mesma coisa que ontem. Mesma coisa que ontem, ó. Caligrafia tá se desenhando do mesmo jeito. Quer dizer que eu tô... Tô mantendo um padrão aqui, né? Na minha tocada, hein? Olha aqui, ó. Piloto automático. Uso. Zero, ó. Tá no vermelho, né? Não acionei piloto automático ainda. Eu que tô acelerando. Já... Mesma nota de ontem de noite. A sessão do Volvo Connect, ela... Mudou hoje de manhã. E já tá se desenhando a caligrafia ali, ó. Então, o que que eu ia dizer? Que agora subindo a serra, condição climática, pista lisa, tudo... Tudo muda, né? Trânsito. Vamos lá pra média. Aqui a média vai baixar. Comecei hoje de manhã, tava 3.69. Ó, já baixou pra 3.59. Mas... De Garibaldi até agora já são 774 quilômetros, ó. 215 litros. Não começou ainda o... A parte mais pesada da serra, né? Mas vamos mantendo a elegância aqui, ó. No torque. Sem uso do piloto automático. Porém, a caixa, né? Na shift, né? Caixa... Nas trocas automáticas. Não, é eu que tô fazendo as marchas, não. Ele que faz as marchas daí. Eu só tô acelerando. Não tô deixando pra ele acelerar no caos, né? Como eu fiz nas outras viagens, né? É, essa aqui nós vamos ver a diferença, hein? É, mas já muda de uma viagem pra outra. A viagem anterior eu vim com 22 mil quilos de carga. Essa aqui tem 4 mil quilos a mais. Vamos lá. Vamos lá. Tá querendo patinar, ó. Mas vamos lá, vamos se mantendo. Vai com chuva ainda, ó. Vocês estão vendo que não embaça o vidro aí. É top, né? Olha o McQueen, aí. Caminhão do Buzinho, desenho do McQueen. Aí vai 50 toneladas, ó. 25 cada uma. E um 460 puxando, tá vendo? A diferença é que muda de um caminhão pro outro, que nem esse aqui é 460, ali é 460. Lá, ali tem que ser um 6x4, né? Tem que ser dois diferencial, né? Tem que ser caminhão traçado. Tuve ali. E aí E aí Essa semana eu vi um vídeo Aqui dessa serra aqui O cara parou mais ou menos ali Aqui atrás agora aqui na entrada do Da área de escape E E os caras atravessaram a pista do outro lado Pra arrebentar a porta do Do baú Era uma câmera fria, era um truque né Câmera fria Os caras querendo roubar a carga aqui também Pelo amor de Deus Tá difícil Rapaz, cozinhou do outro lado Não dá pra apertar muito Parece que tá querendo patinar Por causa que a pista tá lisa Que mantém mais ou menos a elegância Eu troquei a marcha agora Pra ser pra oitava Vamos aliviar o pé É Ó Feliz da vida o Chopin aí Só anda leve esses caras Carguinha bem levinha Deixa erguido Ó Já pulou pra nona marcha aí E a turbina Só usa 100% dela Se for necessário Quando for necessário Se não alivia um pouquinho o pé E deixa ele subir no torque Ó Na elegância Foi pra oitava de novo 20 graus A temperatura É agora 6 horas e 47 minutos E eu Ao invés de fazer café Lá onde eu tava né Saí de manhã Lá não tava chovendo Não parou mais de chover Queria fazer um café Na cozinha do caminhão Acho que não vai rolar né E aí E aí E aí E aí E aí E aí A câmera já vai querer desligar Ali no topo da serra Eu mostro mais um pouquinho pra vocês Aguenta aí um pouquinho Pera aí Dá uma pausa aqui Chegamos ao topo da serra Consegui manter os três ainda Três e trinta e quatro E a templina tá fechada O negócio aí é punk Pega a visão Pega a visão na serração Você foi meu café da manhã É agora é só manter Depois daqui agora Vamos passar Curitiba E aí Vai ter a serra do azeite Pra descer Depois dá pra fazer uma frentezinha Lá na Baixadão de Registro Aí depois tem a serra do Cafézal Que é a famosa serra do 90 Pra subir Depois vamos pegar a Dutra Dá pra ir lapidando Dá pra ir mantendo Vamos ver como é que vai ficar E aí nós vamos fazendo os registros Confirmando pra vocês aqui A tocada aqui Vocês podem ver O uso de piloto automático Tá em Zero Não tá sendo usado Por que isso Kiko Justamente pra fazer um teste Fazer uma comparação Entendeu? O que que ele faz O que que eu posso fazer Vamos 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 ir atrás Vamos correr atrás A briga vai ser grande Vamos ver se eu consigo Pelo menos chegar perto Do resultado Do Do Sonic Que ele tá esperto Ele tá inteligente E a caminhada ainda tá longe Salvador é logo ali Mas tá longe Falta aqui uns 2.400 quilômetros Que ele tá marcando aqui Então tá galera Vou ficar por aqui Pro vídeo não ficar muito longo Mais pra frente A gente faz outro registro Hoje talvez aí Eu faça mais um ou dois vídeos aí E vamos colocando Na sequência dos episódios aí Do canal Sempre pra vocês ter aí Um Um episódio pra tá assistindo Grande abraço Um abraço forte a todos Nós vamos que vamos aqui Nos encontramos amanhã Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Viajando com o Kiko Bonese Pelas estradas do Brasil Guaratuba Valeu Até mais então Tchau Fui Tchau A CIDADE NO BRASIL